Mas assim, muito tranquilo, é um garoto que tem informação, é um garoto que tem vendido de 72, 74 milhões, então nós temos que ter muito cuidado para informá-lo. Existe, não vamos dizer sem anarquia, acho que é um pouco pesado, vamos dizer assim, existe o que nós entendemos como condição técnica, que são os melhores batedores de penas e que tem um mental forte que suporta aquele momento, que é do Boema, que é o Pablo, que é o Alex Santana, só que você pega a relação do jogo no assunto do Botafogo. Então é basicamente aqueles atletas que são os da ontem. E toda vez que eu vou com a minha pré-eleção, antes do jogo de bola parada, é definido. Primeiro é esse, segundo é esse, terceiro é esse. Então não pode um jogador ir para lá gerar essa grande responsabilidade para o batedor. A partir do momento que ele pega a bola, eu vou ter que tomar a bola no andante, gera uma responsabilidade muito grande. Então eu peguei mais geral, não faça isso. Você é novo, está aprendendo, você vai aprender a conviver com isso, continue treinando, o seu momento vai chegar. Mas nesse momento agora, o treinador escolheu esses aqui que você tem que respeitar. Não faça mais isso. Aí eu nem me ensinei os treinadores, mas ainda pouco ele já se retroviu lá. Nós temos nossos três capitãs também do campo, que são meus treinadores dentro do campo. Fernandinho, o Tiago e o Pablo. São os mais experientes, conhecem muito bem o Atlético. Nos ajudam muito no dia a dia, entre os jogadores. Até para a própria formação dele, é importante dar esses conselhos para ele. E aí, olha, não é assim, calma. Então assim, eu acho que a palavra aí é um pouco pesada, parece que quem está batendo é porque é mais velho, não é porque é mais velho, é porque é mais velho. Tem nesse momento, melhor qualidade, tanto mental como técnico para bater pelos e opção do treinador.